O Eric e Cristiano É nóis Vocês estiveram aqui já outra vez, mas era outra formação, né? É, outra formação, eu né? Primeira vez do Eric aqui Ah é? Tá realizando um sonho, todo cantor que vem aqui realiza um sonho, né? O segundo, ele contou uma coisa interessante Eu fiquei sabendo ali que é ele Vocês sofreram um acidente na estrada, né? Sim, eu e o Luiz, a antiga formação Luiz Pérez e Cristiano, né? A gente sofreu um acidente Foi em finalzinho de novembro É? Um acidente bem grave, mas graças a Deus tá todo mundo bem Já passou o susto Tá, o Luiz tá se recuperando Tá vendo aqui que tá tudo machucado aqui? É, eu tô todo ralado aqui Pelou o verniz tudo? Pois é, olha Mas então tá bom, então Graças a Deus tá bem, sucesso? Graças a Deus, sucesso ao Luiz Pérez e Cristiano Que continua, né? A dupla continua Saiu eu, mas vai entrar outra vez O Luiz Pérez e Cristiano, pra relembrar É um que parecia o Rick Martin dos Menudos, né? É, o Cabeludo Na época dos Menudos ainda, meio Cabeludo Vem de azul e branco aqui na época É, isso Tá certo, sucesso pra ele O que é que vocês vão cantar agora? Que você tá com uma nova formação e um novo estilo Pois é, Eric e Cristiano Toma um estilo, mas eu sempre cantei música mais desse nível Desse tipo musical, né? E quis voltar pra minha característica, realmente, né? Então manda o braço aí, vamos ver Vamos lá Vamos começar com o Matão pra esquentar? Saudade, bandida Pronto, hein? Aô, essa é pra enfiar o chifre no chão e sair rasgando É, quem matar vai parir, né? Outra vez Meu coração te procura Outra vez A solidão me tortura Eu aqui E essa saudade 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 Falta amor Falta você E minha vida Nem viajar no meu corpo Trago sonhos meus Mais de volta Meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido De desejo Estou apaixonado Aborrecido Coração Aguado Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido De amor Estou de mal com o mundo Obsessão Amor De vagabundo Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso de você Preciso 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 de você Aqui Amor Eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Mas minha vontade Vem me dar prazer Voltando uns décadas atrás Amor Que caro Marquinhos Outra vez Meu coração Te procura Outra vez A sorridão Me tortura Eu aqui Com essa saudade Pandila Falta amor Falta você Minha vida Vem viajar No meu corpo Trago sonhos Meio Mais de volta O meu sorriso Pelo amor Estou perdido Estou perdido De desejo Estou apaixonado Aborrecido Coração Maguado Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido De amor Estou de mal Com o mundo Obsessando Amor De vagabundo Mas não tem jeito Eu quero ver você Preciso de você Preciso 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 de você Aqui Amor Eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Mas minha vontade Vem me dar prazer Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Vem me dar prazer Rapaz, você mudou de ritmo E mudou bom pra caramba, hein? Obrigado Essa música aí, ó Só teve duas Duas apresentações Dessa música aqui Primeira foi Semana Retrasada Com o Rick Nunes Que fez o O filme Fez o Dudu, né? Na verdade Nos dois filhos de Francisco Do filme Ele teve aqui Semana Retrasada Cantou Aqui no Revista Sertanejo Cantou Saudade Bandido E hoje vocês Essa música É linda, linda, linda Você canta Quanto tempo você gosta De cantar nessa altura aí, cara? Rapaz, desde que eu comecei A usar essas calças apertadinhas Ah! Aí é o suspiro, então, né? Tem boca Ou canta ou canta Ou canta ou canta Que bom que já é extravado Vai embora, né? Vamos de mão Você fazia o que antes? Com quem? Cantava? Eu cantava no gospel, né? Ah, emigrou Emigrei Estou muito feliz Realizadíssimo Graças a Deus Esse projeto novo Está dando certo Espero que continue Mais e mais bênçãos Vindo da Pai de Deus Amém Se tiver oportunidade De testemunhar dele Testemunhe Amém Com certeza Não só por palavras Principalmente por atitude Com certeza Mas parabéns Gostei da formação Já já a gente vai conversar mais Com o Eric e o Cristiano E a gente vai salvar Russ